E agora vamos falar de música. Aumenta o som aí, a Maiara Bovi, que tá cuidando do nosso som. Música clássica, gente. Olha, o que você tá sentindo agora? Ah, eu sinto uma paz quando eu ouço essa música, né? A música clássica, como o termo diz clássica, né? É uma das mais antigas, né? E a gente sabe que ao passar dos anos a música foi evoluindo. E a experiência musical, gente, sempre esteve com o ser humano. Em diferentes civilizações e até os dias de hoje. Ela tem um papel dentro da vida de cada um. Seja para despertar sensações, emoções, além de liberar a dopamina, que é responsável pela sensação de prazer. Me deu até vontade agora, sabe o que é, gente? A música é uma edição. A gente deu só um balé, hein? Não é? Não é, gente? O clássico do... Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sei, tá? E não importa o cantor, não importa o gênero, o compositor, o arranjo, a música, a gente faz parte, então, da gente. Mas como é que tudo isso começou? Você já parou para pensar? Como surgiram as notas musicais, por exemplo, que dão o tom, o ritmo, enfim, que o pessoal consegue padronizar lendo partituras internacionais? Hoje, no quadro Você Sabia? Tem reportagem da Ana D. Matias sobre isso. Então, vem comigo! Tó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Apresento para vocês as notas musicais, compostas por estes sete monossílabos. Mas como chegamos nisso? Vamos voltar no tempo, e vamos direto para a Grécia Antiga. Nesse período, já tinha registros de peças musicais que usavam letras do alfabeto grego. Viu? A história é antiga mesmo. Vamos viajar mais um pouquinho, agora para a Idade Média. A música começou a assumir um papel de importância naquela época. Isso porque os monges já tinham a oportunidade de estudar mais sobre a música. E também porque ela começou a assumir um papel de destaque dentro das manifestações religiosas. Então, um monge francês, conhecido como Guido Arezzo, organizou um sistema de notação musical, que conhecemos até hoje. Durante sua pesquisa, ele percebeu que a construção de uma escala musical simplificada poderia facilitar o aprendizado dos alunos. Mas como criar essa dádiva? O monge Guido aproveitou um hino cantado em louvor a São João Batista. Na época, a canção era bem popular, que ajudava na memorização. Claro, isso foi em latim, mas o monge observou cada um dos versos dispostos e criou a maioria das notas musicais. Então, o que ele fez? O monge usou as sílabas iniciais da canção, que se transformaram nas notas que conhecemos hoje, já que o dó só entrou na brincadeira no século XVII, depois de uma revisão do sistema. E tem mais uma coisa, as escalas musicais, que são uma sequência das notas musicais, colocadas de forma ascendente ou descendente, de acordo com a frequência. E no meio disso tudo, ainda tem relação com a matemática. Nem a música se salva das exatas, né galera? As escalas são criadas por meio de uma relação matemática bem definida entre as frequências de cada nota musical. É, a música, está junto com a história da humanidade desde sempre, trouxe um significado e um sentimento, e também uma união entre as pessoas. Uma ideia para facilitar os estudos até o que conhecemos hoje. A música é uma das formas de arte mais queridas pelo público. A música é uma das formas de arte mais queridas pelo público. A câmera de floripa é isso, gente? É isso? Camerata de floripa que mistura o elemento clássico, você viu ali, com instrumentos e tons mais modernos, né? Achei demais. Eu vou falar aqui que nos bastidores, aqui, gente, os meus dois cinegrafistas, tem apelo musical, viu? O Nado Miranda, que está aqui, por exemplo, é do sertanejo pop, né Nado? E o Márcio, é isso aí, o Márcio Mendoza, que está aqui comigo, gente, é compositor de samba, inclusive, já foi compositor da Viradora, é mole, não é, Márcio? Gente, eu estou bem demais, daqui a pouco eu vou sambar, vou dançar o sertanejo, estou fazendo uma bagunça nas câmeras aqui. Muito obrigada, Ana, por contar essa história, né? E isso que faz parte no quadro Você Sabia, né? A gente trazer elementos, algumas curiosidades pequenas, né? Que precisam ser contadas, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá.